Professor Zidão, eu não sei o que acontece. É eu pegar na câmera, as pessoas começam a parar de fazer pose. É só eu relar na câmera as coisas... Eu não sei o que o link é esse, porque... Cara, eu vou te ver o que é mais possível. É só eu chegar, passar pelo corredor da igreja... Cara, é um atrás do outro, levantando a mão, fazendo pose. Eu não consigo mais. E esse cara, principalmente, cara. Não aguento mais. Principalmente o quê? Ah, esse aqui não faço foto profissional. Tira foto de todo mundo no culto. Tira foto sua, do baixista, das irmãzinhas. Tira uma foto minha. Tirei sua sim. Tirei sua mão lá no que você tava tocando. Eu vou só a minha mão, nem me mostrou. Isso aqui é inteiro. Professor Zidão, quem não tá lá na Bíblia, quem não é visto, não é lembrado. Como que eu vou ser visto se você não tirar as fotos boas minhas? Não, mas... Nem tirar as fotos boas ainda, porque eu tinha uma exposição mó bonita lá. Fizinho que tava... Fizinho que tava adorando, não. Tava adorando de verdade, mas... Tá entendendo? É. Tá entendendo o que tá acontecendo? A gente precisa entender que a parte de fotografia já é um ministério. Já pode considerar um ministério. Porque é um serviço. Pra servir, tá? Pra servir, então. Me serve, tirar as fotos minhas lá, fi. Na igreja todo mundo serve todo mundo. O senhor serve todo mundo da ceia? Já deixou de me servir já? Já. Não, mas... Já deixou, mas não nesse dia. Que esse tio tava muito bem com Deus. Mas nunca deixa de servir, serve todo mundo. Não, a gente tá falando disso, cara. Você tá querendo que eu faça um book seu. Você quer que você seja um fotógrafo no culto e não é pra isso. Não, cara. Coisa pra ele estar. Não dá pra ele fazer só, seu. Ele quer um book. Ele tirou 10 fotos do pastor João, rapazinho. Ele tava pregando, cara. Ah, ele dá as fotos, tudo igual. As fotos dele é assim, ó. Olha o app do Humana, tio. Pega umas fotos minhas, parça. Pega umas fotos minhas aqui, ó. Ele tira 30 fotos minhas, mas você pode ver que todas é tremida. Algumas ele usa flash e fica aquele olho do satanás. Eu não gosto muito, porque eu não escolho as fotos. Ele tira do jeito que ele quiser. E demora pra entregar também. Às vezes demora pra caramba. Eu acho que ele vai esperar eu morrer pra fazer um tributo. Olha as fotos. Colocar no powerpoint. E vai mostrando as fotos. Eu vou conversar com ele. Fala assim que o domingo eu vou vir com a beca pesada. Bonitão. Domingo pra comprar ele tirar as fotos minhas. O que que vai acontecer? Ele não vai vir domingo. Eu vou trabalhar domingo. Vai vir domingo. Eu vou trabalhar domingo. De quem que é a câmera? A câmera é minha. Mas não acho que é aquele especial de uma câmera, entendeu? Gente, pelo amor de Deus. Olha como tá essa conversa aqui, ó. Você, para de vaidade, filho. Pra que que você precisa de tanta foto sua? Eu vou postar lá no meu Instagram, que é o meu ciclozinho lá. Então, você quer fazer isso? Você contrata o serviço dele. Pronto. Resolveu. Contrato. Você precisa de umas fotos. Contrato. O trabalho dele é bom que você ajuda aí. Comunidade de igreja. Eu sempre sou a minha arte, cara. Só valorizado. Você não ajuda. Contra o trabalho dele. E aí ele faz. Você me manda quando eu postar o Timarco. Eu marco. Marcar. Marcar. Ele vai pagar a conta. Ele vai pagar o aluguel lá e... Ah, quanto ficou? 800 reais. Ah, tá. Quantos likes? Não é like. Que é dinheiro. Tem que... É trabalho dele. Faz o seguinte, ó. Combina com ele. Ele vai trabalhar domingo. Faz uma proposta. Fala, ó, cara. Vou pagar pra você. Você tira umas fotos minhas pra um trabalho que eu vou fazer. Ele tira um monte de fotos sua. Não, então o cuto todo vai ser só meu. O cuto todo vai ser só meu. O cuto todo só meu. Entendeu? Aí, ó. Você me paga também. Por quê? Porque eu vou tocar no cuto. De graça recebeu ou de graça dá. É... É o seu chamado ali. Você tá ali pra servir. Tem um monte de batera. A batera é da igreja. Não, só pode... É um monte de batera. É um monte de batera. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. Eu pegar a câmera, eu relar na câmera, as pessoas... É, boa, boa, boa. Quer sair? Por que eu não achei que você saiu pra sair? Que tem a ver isso com... Pô, Ed, porque era legal você fazer umas fotos de batera, mano, também. Ah, beleza. Mas na hora que eu estiver tocando, eu tô bom. Hã? Na hora que eu estiver tocando. Mas na hora eu fazer assim, adorando mesmo. Aí no meio do vídeo... Abre assim, ó. É. Você vai fazer o quê? A primeira? É. Vou fazer assim, ó. E a segunda? Aí já não sei, a segunda vem na hora. Deixa, deixa fluir. Vamo ver. Quebrantado assim, o coração quebrantado. O pastorzão, eu não sei o que tá acontecendo. É eu pegar a câmera... É eu relar na câmera, as pessoas começam a... Eu não tô entendendo isso. É eu relar na câmera, as pessoas começam a ter umas reações diferentes. É eu relar na câmera. É eu relar na câmera. É... É eu relar na câmera. É o reloj na câmera, as pessoas começam a fazer umas posts estranhos. Ah, foi mal com o que? Você tava com o cara falando. Acabou de sair no canal do Ed Junior, Baqueta Abençoada. Esse clipe vai tirar, vai pegar. Meu, que legal, ó. Entra lá no canal do Ed, deixa um comentário, vim pelo Pax, com a hashtag vim pelo Pax, pra ele saber que você tá aqui, que você vai lá agora ajudar esse menino que tá precisando de ajuda, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tamo junto, boa semana.